Vá, vás! Para o cheiro da flor Estampado na cara Para a força do amor Na beleza da cor Na voçã e na empada Meu amor é só seu Meu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Vá, vás! Teu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Vá, vás! Vá, vás! Vá, vás! Vá, vás! Vá, vás! Está no jeito de olhar Está no rosto do beijo Na expressão do sorriso Está no meu paraíso Está no doce desejo Está no cheiro da flor Estampado na cara Está na força do amor Na beleza da flor A força de não parar Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei de querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei de querer Também sei que você Só tem olhos pra mim